fala senhores let's together motosprint hoje review do revit revit duas peças estelar e calça e jaqueta couro jaqueta estelar calça gtr segura jaqueta estelar revit couro qual que é o legal dessa jaqueta ela é mais comprida na altura então é uma jaqueta de couro que pode virar um macacão presta atenção nisso tem regulagem na lateral se você tiver um pouco acima do peso aquela barriga indesejada você consegue ficar confortável que você aumenta o diâmetro aqui não tem cupim então pra passeios é mais confortável porque cupim não é proteção tá ele é aerodinâmico esse aqui é a jaqueta do macacão duas peças estelar revit que acontece já é bem mais curto na altura você pode ver aqui não tem a regulagem lateral mas tem o cupim o cupim pra você colocar o hidroback e aí você consegue se refrescar durante o rolê tá mas você vê que ela é bem primeiro é bem mais apertada tá bem mais justa porque é um macacão já visando um pouco mais de performance pontos positivos do macacão estelar duas peças revit e exclusividade também proteção no ombro em alumínio proteção no cotovelo em alumínio porque que é importante o macacão desses sliders porque numa situação de queda você precisa sair o mais rápido da pista para você não ser atropelado o couro gera mais atrito no asfalto o alumínio ele faz com que você deslize mais rápido costura dupla e interna experiência própria porque que é um tesão isso você cai e não abre o macacão detalhe interessante da revit você vai achar que é bobeira mas é o seguinte aqui ó no macacão você consegue já deixar aqui o nome do piloto e o tipo sanguíneo se você tá inconsciente é mais fácil de identificar do que fica perguntando pra você no chão zíper em aço e costurado direto no couro um reforço um pouco mais fica mais protegido cupim preparado para hidro bag bastante elastana que ajuda bem no movimento mobilidade sanfona próximo ao ombro ajuda na mobilidade também e aqui na costela também então misturado com elastano o movimento fica bem melhor forro interno ventilado ajuda bem na transpiração ele não é removível todo macacão duas peças não tem um forro removível porque porque por ser duas peças ele é mais fácil o acesso para limpeza e higienizar na calça você também tem o forro interno ventilado você tem dois bolsos só um bolso aqui no lateral o outro bolso aqui você pode escolher se quer deixar o documento aqui celular aqui o documento lá dois bolsos externos aqui você pode deixar o dinheiro do pedágio e aqui ó você guarda o troco do café e o pão na chapa e os comprovantes do pedágio e quando vem aquela vontade no banheiro olha que luxo com duas peças permite você não ficar igual um corcunda no mictório legal em isso aqui é duas peças ó você não vai conseguir fazer uma peça única luxo só as costas pera aí as costas show né e como eu coloquei a última vez com detalhe branco eu vou vestir o preto agora o tesão do macacão duas peças primeiro é o conforto né aqui parece que realmente eu estou sem nada isso para quem vai andar se divertir tomar um café da manhã vai para a estrada casualmente quer ir para a pista de vez em quando aqui é show de bola o que é legal você tem essa parte que abre muito fácil para ter que tem um alarme que a peça nova por isso é o seguinte ó essa facilidade esse conforto aqui é quando você chega isso aqui é muito bom então eu vou subir na moto agora para a gente dar uma olhadinha em cima da moto se ficou de pé e já está confortável em cima da moto não tenho dúvida bom primeiro que na posição ereta já bem confortável você vai falar assim mas você tá de macacão tal é que às vezes você tá na estrada você quer dar aquela aliviada quer dar aquela descansada aqui e tal então acaba sendo mais confortável tá claro você vai estar pilotando assim mas por ser duas peças mais esse conforto que ele te oferece ó é muito muito bom a mobilidade também ela é boa dentro do macacão vou te falar que a calça apesar de muito movimento ela fica um pouco mais restrita do que de uma peça só então a abertura da perna é um pouco menor de uma peça abre mais e agora os detalhes da jaqueta estelar e da calça dtr proteção no ombro em alumínio e no cotovelo também ausência de cupim regulagem na cintura dois bolsos externos lembrando do dinheiro do pedágio troco do café da manhã frango assado moedinha comprovante na calça mais um bolso pra você guardar cartão telefônico chip forro interno térmico removível bolsos vários então aqui você pode guardar o pager aqui você guarda o documento da moto aqui você guarda o celular e aqui tem mais um você guarda o segundo celular na calça e macacão duas peças fora que eu vesti branca e preta tem a branca preta e verde é que os frisos são verdes você gosta de uma kawasaki aí não eu gosto de vermelho detalhe vermelho aos frisos e branca e preta também legal desse casual aqui jaqueta de couro e calça de couro é que você consegue customizar o modelo você pode usar uma calça 48 uma jaqueta 50 você tem deformidade no corpo ajuda muito você faz a costa 52 aqui 48 como você quiser você customiza isso é bacana outro ponto interessante é que a jaqueta como falei além de ela ser mais alta é maior então você fica com mais movimento é mais confortável e protege muito mais que uma jaqueta e calça de cordura bom em cima da moto é mais confortável ainda que o macacão duas peças uma vez que você escolhe o tamanho que você quer só que aí eu vejo esse kit aqui mais confortável ainda para uma naked uma trail que você faz super moto vai colocar a ducati em montagem por exemplo aí você fica mais legal porque carenado em cima está muito confortável só que a calça como tem bastante couro nela ela restringe um pouquinho a abertura de perna então não existe você vai ter um pouco de dificuldade vai ter que segue mais com o tom tá vendo tem que sair mais com o tom já na nas motos naked tal você fica mais aqui a facilidade de sair é maior entendeu com isso aí mas o conforto é bem maior senhores então esse foi o review macacão revit estelar duas peças e jaqueta e calça casual jaqueta estelar e calça gtr duas peças também a minha opinião seguinte macacão duas peças mais confortável ele veste mais justo porém tem uma moralidade um pouco melhor que a jaqueta e a calça casual no que na questão da calça a jaqueta ela é mais confortável casual que acontece que é importante saber um rolê básico tranquilo uma pista de vez em quando macacão duas peças acho mais interessante eu prefiro minha opinião você quer tá protegido quer sair vai ficar o dia inteiro na rua precisa de um couro para proteger que é mais interessante uma cordura aí a jaqueta e a calça casual faz mais sentido então essa é uma opinião e é isso senhores espero que vocês tenham gostado e a gente vem com outro vídeo de review mais pra frente e aí e aí